São seis horas, um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra, isso nos indica que embora presos na terra, nosso destino é o céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isa escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Todos os atos da vida da Virgem estiveram orientados para Deus. Tudo o que fazia por seu Filho e para seu Filho. Mas, como seu Filho era Deus, em sua vida tudo terminava em Deus. Assim como nela, tudo começava em Deus. Talvez deva ser este o motivo de nossa reflexão. Talvez não seja sempre Deus o causador de nossos atos. Talvez deva ser este o motivo de nossa reflexão. Talvez não seja sempre Deus o causador de nossos atos. Não obstante, sabemos que tudo o que não fizermos por Deus é perdido e não tem mérito para a vida eterna. Tudo o quanto fizermos nesta vida deve ter sua projeção na vida eterna, de vez que esta vida terrena não tem sentido em si mesma, se não enquanto é preparação para a vida definitiva. Mãe, cuja súplica poderosa é graça e bênção. Roga por nós. Oremos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O maior mal do mundo não é a pobreza dos desafortunados, mas a inconsciência dos privilegiados. Padre Lebré Senhor, não me deixe agir logo após a ofensa, embora minha tendência seja reagir na hora. Não me deixe agir por impulso, baseado na emoção, pois a paciência, de mãos dadas com o tempo, tem mais poder que os gritos agressivos. Que bom saber que a paciência alcança muito mais que a força. Jesus, manso e humilde de coração, faça meu coração semelhante ao seu. Amém. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos finalizando mais uma conversa com Maria. E como sempre, deixamos para você, meu irmão e minha irmã, sugestões para que você coloque na sua vida. Aprenda a repousar sua mente. A mente cansada não pode pensar direito. Repouse a mente, fazendo o exercício da higiene mental, para conquistar cada vez maior energia e vigor. O cérebro cansado turva o pensamento. E o pensamento é a maior força criadora que existe sobre a terra. Repouse o cérebro para pensar com acerto e alegria. Nosso abraço e nosso carinho a todos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. nesta nossa conversa com Maria. Augusto Risse, de São Paulo. Giro Católico Portelense, de Portel, no Pará. Cintia Lima, Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Rosa Martins, Vimioso, Bragança, lá em Portugal. Gabriel Duarte, Portel, Pará. Maria das Dores Gonçalves, de Belo Horizonte. Verônica Nália dos Santos, lá do Estado de Alagoas. Dimas Fidelis, Campina Grande, Paraíba. Neuza, Lá de Sergipe. João Daniel Souza, Cariacica, Espírito Santo. Ana Marta, Vila Soares Apuiares, do Ceará. Ana Rasquinho, de São Paulo. Osvaldo Nascimento, de Americana, São Paulo. Marco Aurélio, Vitória da Conquista, Bahia. Maria Salete de Sá, de São Julião, no Piauí. Raquel Martins Vieira, de Santa Catarina. Isa Freita Dantas, de Manaus. Aldo Medeiros da Silva, de Brasília, Distrito Federal. Ângela Vireira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria das Graças Lima, Portel, no Pará. Valéria Ana, Paranatinga, Mato Grosso. Cláudia Castro, Gui Pará, Pindaí, na Bahia. Joselita Cruz, de São Paulo. Cleusa Rodrigues, Ouro Branco, Minas Gerais. Wilson de Oliveira, Sete Lagoas, Minas Gerais. Carlos Vieira, Brasília. Edileuza Soares, Barreiras, na Bahia. José Francisco, Bacabal, no Maranhão. Alba Costa, Goiânia, em Goiás. Maria Aparecida, Taroaçu, de Minas, Minas Gerais. João Batista, Aracina, Bahia. João Silva, Cotia, em São Paulo. Vicente Lucas, Capanema, Pará. Margarida Albo da Silva, Muzambinho, em Minas. Josiane Simão da Silva, Santa Isabel, São Paulo. Maria Francisca, de Planaltina, Distrito Federal. Conversando com Maria, diariamente aqui no canal Fé em Deus, às 18 horas. Deixe nos comentários deste vídeo, seu nome, cidade e estado. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo habite nossos corações. Que sua Santa Mãe Maria, interceda por cada um de nós. Boa noite a todos. Ajudem-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.